É isso aí pessoal, estamos fazendo aqui a limpeza da macaxeira, aqui no quintal de casa. Aqui no quintal galera, olha. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui com meu irmão, olha só que boniteza aí, essa macaxeira aí, no quintal de casa, e ele está aqui fazendo aquela limpeza, jogando terra na macaxeira. É isso aí galera, mais um vídeo aqui no nosso dia-a-dia, cuidando das plantas do quintal. Um plantiozinho aqui de macaxeira, muito bom, mais conhecido também como aipim. E aí galera, fazendo a limpeza aí, limpou uma ruazinha aqui já. É um plantiozinho aqui de macaxeira galera, no quintal. Sei que muitos no abertinho gostam de fazer esse plantiozinho no quintal, não é isso? Isso é bom demais, não é? Estamos por cá. O dog está ali, olha. E aí vocês não podem deixar de... Eu vou deixar de mostrar para vocês também as coisas maravilhas aqui do coco. Olha só como essa caixada está bonita galera, olha. Esse coco anão aqui, diretamente do meu quintal. Essa caixada aí galera, ó. Abriu com 19 cocos. Já fiz o... Já coloquei veneno aí galera. Tinha muito bicho aí derrubando tudo, né? Depois que eu coloquei o veneno... Olha aí, ó. Está parada, não tem bicho nenhum aí, ó. Para tentar derrubar o coco, tá aí, não é isso? E estamos por cá, né, é isso? Está, galera. Pegada aqui, faz um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho. Aqui está a banana maçã. E diretamente da serra. E a gente está por cá, ó. A limpeza aqui do... Essas maravilhas aqui, ó. Aqui esse sermeio aqui, ó. A caixada está toda boa ali arrancada. Sermeio, né? O prazo dela para arrancar? Sermeio. Sermeio, ó. Sermeio. Depois que terminar a limpa ali, vou colocar água. Estamos no verão, né? Isso tem que... Estamos no verão, né? Tem que sempre aguar, né? Tem que sempre aguar, colocar aquela água. É a luta do dia a dia aqui. Nossa, nós temos vídeos todos os dias para vocês. Essa parte ali é mais nova, né? Aqui é mais nova. Aqui é mais nova. Aí, ó. A parte da macaxeira aqui é mais nova, galera, ó. Aí, ó. Bastante mato. Tem que fazer essa limpeza para ver se segura, né? Se não morre nenhum pão. O sol está esquentando, galera. Se o pessoal ficar chegando, deixa o like aí. É, deixa aquele like. Ajuda aí, galera. Para ver também o resultado dessa macaxeira aqui, né? Vou mostrar o resultado. É isso aí. Daqui... Já tem uns dois meses, né? Daqui a quatro meses aí, galera, estou... Mostrando aí se já tem resultado para vocês. Arrancando o pé aí, né? Arrancando os pés para... Mostrar o resultado, galera. Isso é bom demais, viu? Um plaquilzinho desse. Essa nova também? É. Quer deixar o colito? É isso aí, pessoal. E o homem aqui também não para não, né? Finalizei aqui, ó. Essa parte. Toda limpa aí, ó. Até ali adiante. E aqui, ó. O irmão está aí pegado. A parte aqui mais nova. Está ali adiante, galera. Tem um pé de coco. Está cheio de coco aqui, ó. Está mostrando aqui para vocês também, ó. Olha lá. Pé de mamão ali, ó. Olha o tomate lá. Pé de tomate. Sim, tem um pé de tomate também, né? Vou mostrar aqui para vocês. Maravilha. Olha aí, pessoal. Vamos lá para matar o mato. É isso aí. O platinho já joga na terra, né? É, já joga na terra aí, ó. Acaba trabalhado mesmo. Porque o mato tem que pegar com a mão, galera. Para não machucar. Está fazendo essa limpeza aqui dela aqui, ó. A macaxeira dá melhor aqui. Do que ficar no mato, né? Vai e coloca água. Já, já para vocês. Daqui a pouco. Isso aí, pessoal. Se está chegando aí, deixa o like. Compartilha o vídeo. Seus amigos. Familiares. E sempre que você se inscrever no canal, galera. Ative as notificações. Que é para você estar recebendo os nossos vídeos aí em primeira mão. Assim que a gente postar um vídeo aqui, vai chegar as notificações para vocês aí. E esse mato aqui, pessoal, é muito invasor, viu? Esse mato aqui, como é o nome dele? Mato da Laga. É, esse mato da Laga. Ele pega. Mesmo ele estando aqui no verão, ele ainda pega muito. Esse mato é uma terra. A terra aqui é bom, né? Não, não, não. Está para faltar, né? E aí E aí Música É isso aí meu povo, estão aqui viu, olha pessoal a qualidade aqui da terra, está mostrando aqui para vocês, a terra é muito boa aí, muito produtiva viu, terra para a macaxeira dentro, esse pedacinho aqui está com muito mato, cuidado da mangueira aí, o quintal aqui é grande pessoal, vocês estão vendo aí, dá para plantar várias coisas aqui, fazer uma horta, e aí é isso aí meu povo, estamos aqui terminando, finalizando aqui a limpeza na macaxeira né, é isso aí pessoal, aqui a plantação de macaxeira aqui no pequeno quintal aqui, não é tão pequeno não galera, é grande, atenção lá até onde está o cachorro, ali, o quintal é grande, está finalizando aqui, colocar a lavinha na macaxeira né, é, juntar uma aguada né, porque aqui é verão pessoal, cuidado aqui de Engaparaíba, olha aqui como ficou, olha aí pessoal, tudo limpinho, show de bola hein, e aí galera, olha aqui né, a limpeza, vamos colocar a água agora, irrigar aqui a macaxeira, ligar aí pessoal a torneira, olha como está saindo de água lá, maravilha né, riqueza cara, tá vendo, vou sair aqui pessoal, estou churrando aqui para vocês, olha aí, processa isso aqui pessoal, não tem como dar ruim não pessoal, agulha aqui duas vezes por dia, de manhã e de tarde, por causa do sol quente, é, o sol aqui está muito quente, época de verão, e aí, olha que é uma nova lá, aí que é só, uma nova lá, é, aqui é quatro meses, acho que não vai nem isso, agulhando direto, acho que não vai isso não, sempre uma olhadinha, quatro meses, acho que está boa já de arrancar, então, é isso aí pessoal, acho que foi mais um vídeo aqui no canal Família Pontes, é isso aí galera, encerrando mais um vídeo aqui no nosso canal, não é não, é isso aí, para vocês que estão chegando agora, que é novo aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, não é isso? E aí